Fala pessoal, tranquilo? Vídeo rapidinho pra mostrar a alteração que eu disse que ia fazer no meu limitário E acabei fazendo esse final de semana Solta a vinheta Então pessoal, eu vendi aquele antigo aquário comunitário Com vidro, filtro, samp, substrato, plantas Vendi com tudo, só tirei a água, os peixes e as milhas biológicas Os peixes estão nesse balde aqui com esse filtro improvisado Mas eu vou tentar buscar o aquário novo hoje Eu já tenho 50 litros de água ciclada Pra não ter que ficar aguardando o período de ciclagem E em meu coração, eu vou sempre ser tão forte Eu nunca vou esquecer você E em meu coração, eu vou sempre ser tão forte Então pessoal, esse aqui é o novo multitrime Meu novo aquário comunitário Ele tem 80 de largura, 45 de altura e 30 de comprimento Dá aproximadamente aí 110 litros Ele tá num móvelzinho, né? Não tá novinho, pra compreender usado E usadinho E... Precisa de uma reforma boa Ele tá com um ornamento artificial Porque veio nele, eu ganhei Já coloquei a areia de fundo E ele continua com os mesmos peixes Eu não sei qual vai ser o destino dele ainda Se eu vou continuar com a comunidade de peixe pequeno E com o look e tal Pra criação Ou se eu vou doar esses peixes pra alguém Que possa cuidar deles bem E eu faça outro tipo de fauna Eu queria fazer sempre de africano Mas eu vou ter que fazer uma alteração muito grande Então eu acabei desistindo A minha real vontade agora É fazer uma engorda deles juntos nele Entendeu? Que... 110 litrinhos dá Dá pra ficar com uns peixinhos aí uns 5, 6 meses Tipo um Oscar Quem sabe até um papagaio Bota uns faculzinhos E ficar uns beijinhos com ele E depois passar pra outras pessoas Porque o Oscar foi um peixe que eu sempre te ensino a gente ter E é isso aí rapaz Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve E compartilha Se qualquer coisa Qualquer dúvida Qualquer opinião Do que você acha que eu deveria fazer nesse aquário aqui Comenta aí embaixo Valeu